Fala, seu gado, fala, isso, vai, vai, tá dando a mamar, tá dando o seu gado no motor, vai, seu trouxa, começando mais o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, é o que, senhor? Ô, 03, é o seguinte, Guilherme, assim, tem o meu hobby, sabe, no momento de folga meu, é, fazer, assim, mecânica de ver, veículo, sabe, então eu fiz uma modificação nessa viatura, Guilherme, certo, certo, e então eu quero que o senhor teste, como que vai, como que vai executar esse teste, eu vou morrer, eu vou morrer, eu sei, você tá perto, eu vou morrer, vai, eu quero que o senhor guarde a velocidade com o senhor, tá, pra ser surpresa pro 02, e o senhor só vai gastar o que tem ali dentro, e vai ver quanto que a modificação pega essa viatura aí, Guilherme, tá, vamos ver aqui, certo, freia no momento certo, pelo amor de Deus, Guilherme, mas como é que eu vou saber o momento certo? Você vai saber, vai saber mesmo, vai saber, não, você vai até o final da pista de voo, final, peraí, 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 para, 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 botou nitro, tá com placa preta, tá dando de doido, velho, tá dando de doido esse gato pro carai, velho, deixa o like, se você não deixou o like ainda, se inscreve no canal, vire membro aí embaixo, botãozinho azul, e aí? Só vai, Guilherme, até o final da pista de voo, vai, começa a gastar, vai, gasta, gasta, Guilherme, gasta, gasta, como é que é, gasta, esqueci, o que é isso? Então, quando a gente quer um melhor desempenho, a gente começa com um M, certo? Ué? Melhor desempenho É ruim demais esse, vai dar merda Eu acho horrível, mas é o que tem pra hoje Vai, Guilherme, envia a velocidade, vai Para não, Guilherme Olha isso Para não, Guilherme Olha isso Olha isso, o que é isso, cara? Olha a velocidade do carro Vai, Guilherme, freia, freia Viu, hein? Meu Deus do céu Eu quero só violar a dron, Guilherme, eu quero só violar a dron Gado burro, eu quero saber que estrada você vai achar que vai usar isso aqui tudo Não tem nem como Vai, Guilherme, olha isso aí, Guilherme E o ladrão pra fugir da aventura É, na arrancada já era Eu quero pegar uma reta maior que essa, Guilherme Maior que essa Eu já até errei o local que ia entrar, velho Eu errei Que isso, velho, olha essa VTR Ai, Guilherme, que engraçado, viu? Foi eu que mexi nessa merda, hein? Ah, mexi o que, seu gato? Pode ver que eu terei até a praia Tá dando de doido aí Guilherme, deixa eu utilizar aqui rapidinho Vai lá, vai lá, usa lá, seu gato Então, Guilherme, esse meu carro também tá com vidro preto, né? Mas não tá desse estilo aqui, não Vou querer assim, velho Depois eu vou falar pra ele deixar o meu carro assim, bem Pronto, Guilherme Excelente Depois tem que deixar o nosso carro assim também Ah, então, Guilherme Esse aí Esse aí Entendeu? Tá De boa nenhuma, seu gato Tô comendo grama agora Deixa eles indo lá, guys Vambora, vambora É o seguinte Eu vou levar os caras pra lavar minha casa Eu quero que se dane Usaram minha casa de um jeito que não deveria, tá ligado? E vão ter que limpar, mano Nossa, eu sou sinistro, velho Olha isso, velho Olha esse estilo, velho Esse aqui é estilo pra poucos, mano Olha isso aqui, velho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aí, aí Quem é o P1 bom aí? Quem é o P1 bom? Eu, 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 eu Os dois? Eu, eu, eu Eu, eu, eu Tá o seguinte Não, tá tranquilo Calma, caralho Calma Parada é o seguinte Os carros tão tudo Tão a mesma velocidade aqui Não tem? Positivo, senhor Então vamos botar na reta aí Valendo dezinho Vambora? Dezinho, dezinho Dezinho, dezinho Quem perder paga, tá ligado? E quem ganhar o primeiro que chegar Ganha tudo Olha aí Positivo Bora, bora Bora Positivo Dezinho é pouco Cinquentinha Vambora, cinquentinha Oitentinha Oitentinha Oi, oitentinha Não, então cinquenta 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 Você tem Eu realmente não tem Você não tem cinquenta mil Você tá Tá gastando com o que, irmão? Comprar uma fazenda, senhor Eu quero criar Eu quero criar gado lá na fazenda E agrobrilho Aí sim, cara Tá fazendo investimento Isso que é bom Isso que é bom Cadê? Pega a VTR lá Vai lá Pega a cada um VTR Vai, vai Cheguei Entrando a minha aqui Palaço Eles vão aprender A nunca mais fazer merda Da minha casa Tá ligado? Eles vão aprender A nunca mais fazer merda Da minha casa Os dois ali Esse carro que tá com nitro Cem mil faço Que eu vou ganhar agora Caralho, véi Cem mil, véi Quem é que tá ali? Quem que tá ali? Gustavo, hein, Gustavo A gente vai bater Na reta aqui agora Falando cinquenta mil Mas se vai aparecer Você vai saber Que essa viatura aí? Cinquenta mil? É, cinquenta mil Ah, eu quero ver Se você do comandos Corre mesmo É, mesma coisa Só mudou a pintura Dá de doido não Só mudou a pintura Né, comando? Eu já andei nessa viatura Você já andou Já andei nessa aí também? E aí? Calma aí, calma aí Deixa eu falar aí Deixa eu falar aí Fala aí Ele aqui deve ser mecânico Aqui dentro Fala aí Calma aí A viatura é A viatura é as mesmas Só mudou a cor aqui Hein, rapaz Aí, aí, aí Aí Nossa Eu vou dar a partida aqui de fora Eu vou atirar pra cima Eu vou atirar Calma, calma Avisa que você vai dar um tiro De, 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 de Tá ligado? Ah, Taser, Taser Tá de boa Mas não fica na frente não, mula É, vai, mula Fica na frente Ó, valeu cinquentinha, tá? Cinquenta mil Calma, calma, calma É, cinquenta mil Quem ganhar leva tudo Ô, guerreiro Hã, senhor Só informe rápido, tá? Porque o senhor deve ter saído do rádio aí Sim Saindo dessa situação É QIR ali no presídio, tá? Correto, senhor Vai ser rápido isso aqui Você sabe quem tá? O convidado acordou Ah, senhor Quem é esse jipa? Mais jipa também? Entendi, foi a porra nenhuma Alguém entendeu o que ele falou? Não, não Cadê? Vai ir no presídio, o senhor vai falar É, mas não sei quem é que É, Curdu Que é o que ele falou É, cadê? Chega do lado aqui Aquele palhaço aqui Aí, vai Quero ver se tu ganha Ah, meu, ganho dinheiro fácil Três Dois Então vai, então Pega na reta aí, vai Valeu, falou Meu Deus Foi muito fácil, muito fácil Vai Transferência conta sete Eu quero cinquentinha Se não o bato o mar Você já sabe Vai, vai Cinquentinha, uns três Cinquentinha Vai, vai Transferência sete Não, vamos mais uma Vai, transferência sete É melhor do em três Transferência sete Eu vou dar vinte segundos, hein Que eu tenho que fazer uma parada agora Vinte segundos pra transferir Vai Vai pra cá do caralho E eles vão lá na minha casa Deixa eu ver com o general O que ele falou Alguma coisa, cadê ele Ô, general, o senhor tá mandando Cadeia Os caras estão de sacanagem comigo Cadeia do EB Ah, sim, correto Vocês estão de sacanagem, vocês querem tomar cadeia, né O que foi, senhor? Vocês querem tomar cadeia, né Chegou, não? É cinquenta mil, palhaço Ah, mas cinquentinha É cinquentão, então, né Cinquenta mil Eu falei cinquenta mil Vai tomar cadeia Eu vou dar um minuto, hein Só vou botar os três na cadeia Senhor, eu tenho quarenta e oito mil no banco Tenho que passar dois mil pela mão Aposta é aposta Ah, de novo esse cara não, velho Ah, vou falar com esse cara não Na moral, velho Ô, bala ou não? F0-3 Depois eu vou estudar essa mecânica aí, viu Sim, sim Só quero a grana, só Falei Gêeros, estou numa situação do presídio aqui Da cadeia do EB, tá Eu estou saindo do raro Ah, eu tô sem parceiro falar Ele vai falar alguma coisa? Senão eu vou meter o pé Positivo, mano Vamos tentar chegar no consenso Ah, vai de novo esse papo Porra, velho Não fala nada Só fica de consenso Só consenso Ele quer te matar e eu não vou impedir ele de te matar Ah, você é impaciente Ele não vai, cara Pra caralho Ontem eu perdi quase meia hora Você não falou nada Eu preciso de garantias, doutor Pô, você está na cara de casa Bahia agora Vou te dar garantia do que, caralho Que garantia? Qual? Qual que você quer? Você quer o que? Troca a vida, não é? A liberdade? Tá brincando, hein Quanto custo uma liberdade? Quanto custo uma liberdade? Subornar Olha o pessoal mío Que subornar? Você está perto de morrer Com um tiro só Um disparo Clique Naquele gatilho, tá vendo? Vamos ganhar o que me matando Tá tendo instrução Para os novos pilotos Da FAB O coronel está mostrando Todas as aeronaves Falando sobre tudo Mas isso aqui a gente já viu Você já está cansado de ver isso aqui Então pra quem é novo no canal Já tem vídeo no canal Mostrando isso tudo aqui Todas as aeronaves Tudo certinho Ficou bonito aqui Ficou bonito Essa frente aqui O que é esse exame aí Que você pediu pra fazer? Qual que é o exame? Comando É uma série de exames Periódicos, né? Por exemplo Exame biométrico Exame de aptidão física Realmente pra gente verificar O estado de saúde De cada guerreiro aqui E até fazer algumas recomendações Entendi, entendi Todo mundo já fez? Todo mundo não, viu? Tem três ali Que eu vou indicar Que vai ter que botar Mais um exame a mais, hein? Ah, sim senhor Aquele de 40 anos O Baldo está tomando frente Disso aí Ah, entendi Tá Vou dar três nomes aí Que você vai adicionar um a mais Aí pra isso, tá? Estou me devendo Estou me devendo Os caras da Maria lá Vocês lembram do vídeo, né? É, você acha que eu vou esquecer? Calma Que senhor? Ô, guerreiro Você quer acabar? Ah, eu não tenho paciência Fica a seu critério Vai lá e acerta ele Leva alguém Pra matar, acabou? Ué, guerreiro Não tem desenrolo Você tem desenrolo ali? Não, por isso eu até saí já Então, peraí Vou chamar a tenente pra ir com você Quero ver alguém que tenha O senhor vai dar ordem pra alguém Que o senhor Que a gente precisa Sabe? Botar o plano em prática aí Não, vou ter Hoje é dia de teste certo Ô, eu só me perguntei antes Por que você botou essa Parece que você está Tomando um pisão de alguém Nessa cara sua Essa tinta estranha na cara dele Não está não? Parece que arranharam, né? Sei lá, parece Parece que Fazendo parte de um circo, porra Ah, não Parece que arranharam a cara dele Parece que era um coringa aí O símbolo daquele energético lá Esqueci o nome É, tá bom Salazar, o senhor vai fazer O teste hoje É muu Você tem que falar muu Teste Fegado, cara Teste surpresa Ih, teste surpresa? É E-mail agora? Teste 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 É, teste Aqui é teste não, mo Pagado Então, teste, cara Conhece o curso Que eu vou fazer Comandos FE Comandos Especiais O senhor acha Que o senhor tem Está preparado Para esse curso? Não, senhor Não sei Não sabe Então, tá bom Está na hora de tirar Essa cruz do seu braço, tá? E botar uma caveira Certo? Olha lá, Zezé Entendeu? Sim, senhor Agora Vou botar de baia Te olhando isso aí, hein Até essa eu quero ver de perto, hein Vambora, vambora Aquele cara lá do presídio Vai tomar agora Eu não vou nem falar nada Já deu muito tempo Para falar E fica aquele negócio De garantia Eu sou tramontina Eu sou Pô, eu sou panela Para dar garantia A esses palhaços Está vendo o palhaço lá dentro? Sim, senhor Não quer cooperar com nada Eu só vou te colocar lá dentro E você vai dar um jeito O que você vai fazer com esse cara aí? Te dá 10 segundos para você pensar Você vai ouvir o que o general pediu Eu posso dar tiro nele Posso arrancar a unha dele Só que eu também tenho a C4 Que vocês me deram Para eu carregar na minha mochila Você tem uma C4? Tenho Vocês me deram Eu carrego ela desde sempre Nossa Aí sim Agora eu estou Agora eu estou sentindo uma coisa Nossa senhora Desde sempre Ela está aqui comigo Tá, então você já bota ela na mão Eu vou te colocar lá dentro Calmei Segurança A saudade é que nem maré Onde bateu foi que nem maré Quando vem de repente Encosta aí Pode gerar mais aí Tarari Aí Boa, boa, boa Já faz o que tem que fazer Arrombada Já faz o que tem que fazer Vai Arrombada Joga essa C4 nele É, aí já era Aí já era Aí já era Aí já era Tá, pô O bicho voou Aí sim Agora eu vi, hein Agora eu vi, hein Esse aí voou, hein É sangue Pra tudo quanto é lado Assim que é bom Assim que é bom Bora, bora, bora Conseguiu ver daí? Positivo Deu um mortal ali É, né Pra quem tem infantaria Volta aqui no meu lugar Caramba, o cara voou, véi Hoje estou de bom moço, Salazar Já que o senhor executou De uma maneira Em que a comandos vibra Né, guerreiro Que é explosivo O senhor, a partir de hoje A partir de hoje O senhor não paga Ao entrar nessa viatura, viu Brasil Não tem permissão de entrar aqui E não pagar Certo? Sim, senhor O cara voou O cara voou Eu vi, guerreiro Daqui da vida O senhor, se fizer, tomando mó água Mó paz lá atrás Brasil E voltaria Vai lá senhor, vai lá Vou lá, vou lá Eu quero ver Ixi, você acha que eu vou sentado? Estou aqui na frente aqui pra olhar Vambora Ah, então eu vou aqui Ae, vai lá Confio Quem é o piloto aí? Vai todo o mesmo, senhor Tô furido Se eu cair, você tá ferrado Nossa senhora Vai, vai Tem que fazer treinamento certo Olha o inimigo ali Já toma já Tá vendo? Por que vocês não tão atirando Nesses alvos logo também? O treinamento é outro, é outro Ah, o objetivo é só pra andar, né É pra subir contra a correnteza Ah, entendi, entendi Quero ver isso aí Quero ver, hein É essa correnteza aqui que é pra subir? Senhor, segura, senhor Segura agora, senhor Eu não seguro em nada Vai, vai Se eu cair, já sabe Ó, ó Devagar Aí, boa, boa Boa, boa Cuidado Cuidado Arrubado Uta que pai A correnteza vai me matar, velho Sobe, sobe, sobe Calma, calma Vocês vão me matar Calma, calma Senhor, a correnteza é muito forte, senhor É forte, né, seu trouxa Quase me matou aqui Vai, sobe isso aí Você vai conseguir subir isso aí? Positivo, senhor Ai, meu Deus do céu, velho Devagar Aqui não sobe mais não, para Meu Deus Rolamento tático Rolamento tático É devagar, aqui é devagar Positivo, ó Ai, meu barriga tá doendo Devagar, devagar Tem que ter equilíbrio, senhor Tem que ter equilíbrio, pô Tem que ter equilíbrio, aí, ó Sem cair, sem cair Tranquilinho, ó Tranquilinho Tá me devendo, hein, Bartolomeu? Positivo, senhor Você já tava me devendo Já tá me devendo duas vezes, já Positivo Infelizmente, o Bartolomeu foi o melhor da turma dele É, eu tô vendo, tô vendo Foi, voltou Não dá bem que eu não peguei o melhor agora Não vai no barro, não? Tô tranquilo Tá tranquilo? Brasil Eu sou o melhor, senhor Eu sou o melhor Eu tô descarregando a sua cabeça, palhaço Calma aí, calma aí Tira uma foto Atolou o barro e toma Toma, vai, toma Toma o balde, o mar Eu tô tomando porretado e empurrando o barco Vai, vai, vai Tira o barco daí, vai E aí, vai tirar esse barco daí, não? Vai ficar só por uma porrada? Olha lá, é o que ele tá empurrando lá, senhor Vai tomar Tá empurrando sozinho, vai tomar Vai ser atropelado pelo barco ainda Eu acho que ele vai subir O que ele tá fazendo com o barco, meu Deus? Meu Deus Bate naquele barco lá Aí, senhor Foi o que? Tá voltando pra nós, pô Vamos até aqui Tá tomando caldo Vai ajudar, vai ajudar Ele vai morrer lá Ele foi junto Vai morrer Ele vai morrer Vai, vai Olha o outro aí, descendo Olha o outro aí, descendo Os caras tão descendo aí, velho Tem um ali ainda Não tinha um cara aqui não? Um armado aqui? Olha os caras descendo rolando, cara Meu Deus Os caras vão tudo morrer afogados, velho Puta que pariu, velho Vai morrer tudo afogado Cadê os caras? Tá tudo aí dentro da água Tomando caldo É muito burro Era só subir na embarcação Que eu vou de burro Cadê agora os caras? Deve tá tudo eles aí na direita aí Beberam água pra caralho aí, hein? Não morro afogado não Isso aqui é rio, pô Tá bom, água doce É, sou um demônio do mar Não morro afogado não É, boa, boa Tomou o caldo do carai Olha o senhor, mas não caiu não Vê se não tem ninguém sumido aí Faz a contagem Meu Deus do céu Tomara que esteja o barro Bom, os dois é novo aí Vai, puxa uma música Vai, vai, vai Pra estrear aqui dentro Vai Quem é novo? Bartolomeu Tem um aí que não entrou aqui não Eu já entrei É o Barro, é o Barro Eu e Bartolomeu Mas não cantou Ah, você cantou, cantou, cantou Cantei, cantei É, é o Barro Vai, Barro, canta Você quer saber qual música Qual música? Então dá um Roberto Carlos Em 1960, vai Desgaste Roberto Carlos? É, em 1960 Em 1960 A música dele, vai Ué, você tá pedindo, pô Eu vou te dar uma, ora Guerreiro, canta aquela, guerreiro Canta um rock dos anos 60 aí Vai, vai, vai Puxa Também não sei Eu sei uma aqui muito boa Vai, vai, vai Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho, meu marrento Que porra é essa, cara? Esse é meu marrento Desenrola, bate Me joga de ladinho Desenrola, bate Meu Deus do céu Eu cantei Pericles Eu cantei Quinto Vem me cantar funk Não, eu tô bem funk Mas olha a música que ele vem, cara Eu cantei o Bob Esponja Que é o melhor de todos É, Bob Esponja é bom Bob Esponja é bom Bob Esponja é calça quadrada É, calça quadrada É, calça quadrada É, calça quadrada Ah, se for pra cantar pagode Eu sei um top Então vai, pô Ah, vocês não falaram antes, pô Agora falamos, vai E se eu te disser que não estou nem dormindo Aí sim, ó E se eu te disser que não estou nem saindo Aí, ó Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Caralho, tô ouvindo um verbeiração na voz Tá vendo, você tem até mudança na voz Mas quando a saudade sofre meus ouvintes O que é isso, véi? Tem um cantor aqui, caralho Ai, ó Tá bom, tá bom, tá bom Vou chorar aqui É Boa, véi Você acantou? Nada, senhor Caralho, eu vi uma verbeiração, tá ligado, véi? Ah, senhor Deixa eu ver aqui onde que é o local Cadê o local, véi? É a esquerda ali, ó Não é aquele ali, não? O que? Vocês estão querendo morrer? Negativo Eu não sei nem quem falou É, exatamente, caralho Não vem que ele dá fancare ali Eu não sei nada Pelo amor de Deus, cara Desce do carro os três aí, ó Positivo, senhor Pega ali Tá vendo aquela porta aí A última aí, ó A porta aí, ó Ah Vai lá, vai lá nela, lá Os três Aqui, bu Porta maior aqui da direita Ah, sim, senhor A última É o bicho bizonho Aí, aí, ó Vai lá É lá mesmo Cadê esse idiota ficar correndo aí? Tira essa arma da mão Pega aí os três Pega vassoura e pano E detergente, vai Positivo Vou levar lá na casa Vai ter que limpar tudo Esses três bizonhos, velho Vai pra casa do caralho E é só pra pegar Pra pegar, né Pra limpar aí, não, palhaço Ué, que que é isso? Pega o pobre e o paraquedas Não se preocupe, hein Peguei, senhor Meu Deus, velho Gaspazinho É, pega E traz pra cá no carro Vem, 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 vem Traz tudo pro carro, vai Vamo pro lugar maneiro, por Vamo pro lugar maneiro Bom, bom Fica top Vamo sair aqui um pouco Calma Ô, senhor A gente tá sem colete Tem problema? Não sei Você vai querer atirar em alguém? Ah, não sei Dependendo da missão, né, senhor Ah, senhor Fala Essa missão é boa, né, senhor? Demora um pouco pra chegar Missão? Essa missão é a melhor que tem, caralho Eu já até manjei Essa missão é a melhor que tem, cara Você é mesmo? Ué, quando começar essa missão aqui Vocês vão Caralho, essa é top, velho Essa missão é top, velho É, guerreiro É uma parede branca, viu, guerreiro É, o que? Ah Tô entendendo não, viu Mais de novo É, isso aí, isso aí Não dá pra entender não, pô Ele tá dono de doida Vamos embora pra missão Vamos embora pra missão Compreendeu? Missão boa Missão é boa Missão é boa, né, boa Boa, boa Positivo, senhor Isso aí, isso aí Muito boa Bora Excelente missão pra vocês aí, mano É, positivo, senhor É, vocês gostam, né? Achei que nós ia matar Paraguai, cara Eu tava até animado Vocês vão matar Paraguai, pô Vai ficar tranquila Vocês vão matar Paraguai, mano Muito boa essa missão, é isso É, pode embarcar aí, bora lá Chega aí, chega aí Cara, o cara veio igual o dono Clotilde aí Com a bucha 71, velho Chega aí, de boa Eu tô até valendo aqui, né, pro senhor É, exatamente, exatamente Exatamente, exatamente Você acha que eu vou entrar nos quartos assim? Vocês tem que ir lá fazer a parada correta, vai lá Positivo, senhor Vai, vai Vai começar aí, eu não sei como vocês vão fazer É, limpar aqui embaixo, vai lá em cima Faz uns dois, limpa lá em cima, bota aqui embaixo, vai Limpa os quartos, vai Eu limpo aqui embaixo, limpo o quarto lá Eu limpo aqui embaixo, limpo o quarto lá Bartolomeu, você é o responsável Vai limpar aquele quarto que você usou, vai Positivo, senhor Vai, vai Vai limpar, lavar, vai fazer tudo E aqui embaixo ele tá parado por quê ainda? Calma, calma Vai, vai, caralho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não tô vendo nada, não tô vendo nada Tá dando de doido aí, tá barrendo água, palhaço Aê, limpa tudo aí Eu vou checar lá em cima, hein Tava jogando cloro, senhor Pra ver se não tinha nada É isso, é isso Nananana, nananana 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 Positivo, senhor Ô, senhor, tem uma mulher com a perna pra cima Ô, então deixa aí, caralho Academia quer pra limpar também, senhor Academia? Não Pra hoje isso aí já Ah, positivo, senhor Vai, eu quero que você limpa o quarto, vai Os quartos É melhor limpar academia, senhor É melhor limpar academia É melhor, tá Qual quarto que você quer que eu limpe primeiro, senhor Positivo, senhor Lipa todos, vai Lipa todos os quartos Positivo, senhor Não sei qual que você usou, vai Positivo Foi um grandão, senhor Foi um grandão, né Tem um aqui, ó Tem um aqui Tem outro aí Vai, vai limpando Passa pano na cama Que porra é essa aí, você é doido? Tá dando de doido cuspindo aí, caralho Tem um mosquito ali, senhor Eu vou matar esses bichos, na moral, velho Deixa eles Matei já e limpei o mosquito Você, eu vou limpar mais agora Limpa aí, limpa tudo Caralho, casa é grande Nunca tinha vindo aqui, bar Nunca tinha vindo aqui O caralho que não Ô, Bartolomeu, limpa aqui, caralho Vai, se vira, se vira Ô, senhor, qual o propósito dessa porta aqui em cima? Qual? Onde você tá? Nem sei onde você tá? Siga assim Aqui embaixo, tá aqui embaixo Senhor, estão vivos? Como é que é? Não entendi O propósito daquela porta ali Porque ali tá aberto Não, mas ali é o senhor que abriu Quando a gente chegou Não, mas ali é tipo assim Educação O cara tá vendo que tá trancado no etro Agora se ele entrar, toma bordo, entendeu? A intenção aqui é essa Ou ele é educado, ou ele vai ser educado Exatamente, pô Ih, você já tá aqui embaixo? Tem quarto pra caralho lá em cima, hein? É o Bartolomeu Vai ficar limpando piscina, caralho Cês são o que, pô? Ele é piscineiro É porque deve ter usado piscina aí, senhor Já limpou aqui, já, irmão Cês querem tomar banho na água? Na piscina também? Dá o doido não Vai, vai, vai Vou limpar a varanda lá fora Vai limpar tudo aí E checa o Bartolomeu Se ele não estiver fazendo nada Dá uma porrada nele Bartolomeu, eu te ouvindo aí em cima, guerreiro Limpa tudo Primeiro não, segundo quarto, querido Tinha um bagulho branco do lado da cama Ai, limpa tudo, caralho Deixou minha casa intacta aí Bonito Deixa eu limpar aqui perto aqui, né? Porque se não, cair no chão aqui Já limpo as camas tudo? Tô limpando ainda, senhor Limpei aqui já Troquei o Ededron aqui, ó Ededron? Com o quê? Ededron Ededron O bananão tá aí, senhor? O que? O bananão tá aí embaixo? O que? Você tá querendo um, bananão? Eu queria dar uma volta, senhor Ah, você vai sentar aí em cima dele, né? É Gostou do bananão, né? Gostei, saudade É, isso aí, porra Agora limpa esse quarto aí Que é importante esse quarto aí Não pode ter nada sujo aí, vai Senhor Limpa tudo Esse quarto aqui é principal Tá, limpa essa aqui os dois Vem, vem É, esse quarto aqui é o principal, caralho Quero que limpa tudo, vai Senhor, posso fazer uma pergunta, senhor? Faz Aquele quarto ali é sua filha, senhor? Aonde? Aqui fora, aqui, senhor Deixa eu ver Porra, filha Sacanagem, porra Sabe qual é a minha idade? Hã? Dezoito Positivo, senhor É que como é muito bonito Eu pensei que era filha do senhor Ah, entendi, entendi É, aparente, né? Aparente Exatamente Que batulho meu? Eu não tô sabendo disso aí, não Olha isso, aqui Senhor, não lembro desse quarto aqui Limpa, limpa, limpa 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 Só com vassoura? Você é o que, porra? Negativo Com pano Deixa eu te colocar a vassoura aqui Vai, vai, limpa tudo aí, vai A cama Olha, Dory Vai, vem, vai, vem Depois que ele terminar de trabalhar Vai, vai, vai Isso, então vai terminar Que hoje eu vou dormir aqui Vai dormir aqui, ô caralho Vai, termina isso aí logo Quê? Como é que desliga a esteira, senhor? Eu fui limpar a esteira De caber ligando ela Vai, vai, continua Como é que desliga, senhor? Ah, tem Já tomou um tempão aqui, senhor Tem uma É, vai vendo Vai vendo Aí, porra Para Senhor, tem um dinheiro lá exposto Ex, exposto É, o quê? O dinheiro vai que tá exposto lá na mesa É, então De quem é que é o dinheiro? Seu Então, pronto Mas o que você tá apontando agora? É que É que eu tô perguntando Se deixar lá Vai que alguém invade sua casa Eu não sei Você vai tentar pegar? Eu não tento não, senhor A intenção é essa A intenção é essa Deixar o dinheiro lá E alguém tentar entrar, entendeu? Hoje, dia, senhor Aí o senhor chama Eu, senhor Que a gente abate É, isso aí, senhor Deixa eu pegar É uma vaca Que vai me roubar Para você abater, senhor Palhaço Como eu falei para o senhor Eu vou coisar gado agora, senhor Lá na minha fazenda E aí, a hora que eu vou vender O primeiro gado Ah, essa aqui Isso aqui é a bruxa lá do Ela que fez a bruxa lá Não, essa aí Foi a primeira lá Que eu fiquei Pô, essa aí Ah, isso tá grandão Isso, velho Mas Que papo é, cara Que papo é Que miséria é essa aí Ai, meu Deus do céu Que que é? Como é que é a pergunta? 18 anos O que é que você falou? Eu não entendi Como é que o senhor Consegue essa mansão aqui Com 18 anos, senhor? Trabalhando, pô Pera aí, deixa o dinheiro aí Vai lá, vai lá Canta lá, vai lá Canta aí, vai lá Puxa a música boa Vai, vai, vai Quero ver, hein Eu vou começar Agora aqui, ó A porta tá fechada Vocês não conseguem ouvir a gente, não Vai, vai Vai, vai, vai Para de ficar subindo aí, porra Para de ficar subindo aí, ô palhaço Eu vou te dizer Para que o nosso centro possa renovar Que que é isso, cara? O que que é isso, cara? O que tá acontecendo, velho? Vai, meu Deus? 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 FM o dia Dorme junto, separado Dorme junto, mas não separado A música não para não, vai Vai, meu Deus? Vai, meu Deus? Eu tô só te ajudando, velho Agora ali tá trancado A gente sai por aqui Essa piscina aqui é boa, hein, senhor? Eu copiei a do Cristiano Ronaldo Oi? Ah, bom E esse V aí é de quê? Esse V aí é de vingança É de vingança? É de quê? De vitória Exatamente, pô Exato, caralho Sabe muito de Bartolomeu, cê é louco Ô, senhor Brasil O senhor tem muito pesadelo, senhor? Eu? Não, não, não De vez em quando tem, entendeu? Ele é o pesadelo, rapaz Exatamente Tô parado aí, homo Exatamente Aí, ó Acho que eu tô sabendo que vocês... Tá cheitinho, tá cheitinho Eu não sei que vocês estão fazendo trenzinho, não Eu já disse que eu não tenho nada a ver com isso Senhor, só aconteceu Você tava no meio Quem é? Quem era que tava com você? Vai, Bartolomeu Eu não... Eu tava meio bêbado Eu não lembro o nome, senhor Mas eu só tava vendo, senhor Tava vendo, né? Isso, exatamente Entendi, entendi Senhor, eu nunca vi minha fazenda, né, senhor? Cadê sua fazenda? Você comprou onde? Aqui, senhor Vou marcar lá perto do EB, senhor Você comprou mesmo? Comprei, senhor Vou criar gado, já falei, senhor Aí eu quero ver Falando Ai, a árvore que planta... A árvore que nasce goiaba É goiabada, é foda, velho Senhor Puta que pariu Senhor, outro dia o senhor vendeu um urso pro Matheus O senhor tem esses ursos? Porra, lógico que eu tenho, carai Quanto é que o senhor vende? Pra tu que a gente boa 250 Ah, eu tenho contato mais barato Tá Abre o olho aí, abre o olho aí, hein Que aqui agora a gente tá na cidade, entendeu? Eu quero pegar pelo menos um palhaço Um palhaço a gente ia ter que pegar aqui, calma Não só olhar, não só fitar Tem um no banco ali, ó Porra, mas calma aí, carai Eu faço o que? Sequestrar um banqueiro, carai Calma aí Tá tranquilo aí? Tô escutando, ó Só trocando ideia Trocando ideia? Pensei que você tava querendo roubar o cara aí, porra Tá sem roupa e tá suave, porra? Ô, 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 ô Bate a radinha não, carai Tá doidão? Desce da moto aí Desce da moto Desce da moto Desce da moto, vai Desce da mão Vai, vai Let's ball, let's ball Vai, pega ele, calma Vai, 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 vai Direita Calma que é essa moto, é? Descata ali, desce O moto foi pra onde, caralho? Aí, reto, aí, senhor Agora já era, agora já era Pega a esquerda, pisa Um de azul e cordão e um de preto Porra, véi O cara tava roubando ali, doidão É, era assalto, o outro não quis falar Parece que é comente Ô, S1000 Branca S1000 Branca, com dois indivíduos Deu disparo contra a gente aí É, código 5 nele Fechou, a gente tá indo buscar o L ali Porque ele tá tendo o banco central Tranquilo, tranquilo Fechou, meu quadro Caralho, doidão Que merda, véi Pegou alguém? Alguém sofreu disparos aí, senhor Eu não Alguém tá de boia? Não, véi Eu fui bem pouquinho, sei Um tiro Pegou no colete, né, só só Vagabundo, vai pra alguma... Deixa de ligar o faroço Ele já entrou, ele já entrou na favela, certeza Já, já, já Caralho, que desgramado, véi Tá de noite, pra mim é uma bosta, véi Tava de azul e tava de preto, né, o outro É, é Tava um sem camisa Aí, um de... Aí, a moto toda apagada, né Exatamente Só que aquele pneu dele tá furado, tá ligado, véi Ele tem que tá em algum lugar aqui, mano Eu furei, eu dei muito tiro no pneu dele Furou, furou, furou Ele tá em algum lugar, tá ligado, véi E aí, irmão, você tava sendo roubado e não dá um toque pra nós, véi Não, não, pô Não, não, o quê? Não, não, o quê, pô? Tá igual um palhaço aí, caralho Não sei nada, rapaz Que recruta gomes Apresentando, senhor R.A.10 Recruta gomes? Sim, senhor, senhor Que gomes, moleque Fui transferido Transferido? Sim, senhor Pode usar droga Que a galera lá está sendo roubado Por que que você não falou pra nós? Roubado não, senhor E aqueles caras lá? Tava pedindo uma massa ou isso, ó Onde é que era o... Então por que que eles atiraram na gente? Pô, não vi não, senhor Pô, você é todo cego, hein, caralho Não serve pro exército, não Bora Porra, parece um palhaço, caralho E vai impressar a continência ainda Vai impressar a continência ainda Todo bizonho Esse cara já era Esse cara já está lá na comunidade Fazendo o cafezinho dele Ele não vai sair mais de lá, não Ih, ele está lá já Nossa, eu não vou pegar Pegou, pegou, pegou Deve ter pego Eu vou dar uma olhada depois iPhone 17 Você comprou onde? Na Shopee Vai Vale a pena, né? Vale a pena pra caralho, porra Bom demais, senhor Você vai ser o primeiro a testar, tá ligado? Exatamente Eu comprei, ó Eu fui o primeiro a testar o 15 O 16 Agora o 17, senhor Todos que saem lá na Shopee Com 250 reais? 250 reais O 15 O 15 era mais barato Era... O 151 Aí me fazendo aí, senhor Ó Você comprou isso aqui tudo? Comprei tudo meu Que isso aí, sim Ali pra me colocar os gados Pode crer, tem um aí que É caro esse gado Tem pra botar aí dentro É caro, né, senhor? É Mas da cadeia também Se falar Ah, então deixa quieto É, então É Então, esses dias A gente deixou uns caras aqui Pra soltar ele E aí o cara vem aqui Aqui no cantinho Que pegou umas drogas, tá ligado? Então você vou Vou te intimar aí, velho Tá plantando droga aqui? Negativo, senhor Se ele vier aqui Eu vou pegar E na poada, senhor Eu quero ver, então E isso aqui é o quê? Isso é um submarino? Senhor, isso aí tava desativado É que eu comprei a fazenda Tem que ativar, pô Tem que ativar É um banho, eu acho, né? Mas fala que não valeu a pena a fazendinha Você pagou quanto? 650 mil Ah, safe, velho Então Caralho, dá pra Eu queria comprar uma mansão Comprar umas vacas Com umas galinhas, tá ligado? Positivo, comprar Aí sim, pô Fazer um investimento Isso aqui vai valorizar, ó Olha pra esquerda aqui O que que você tá vendo? Tô vendo Nada, né? Pra direita Tá bem nada É isso aí, pô Tá falando que invadir as terras aí Eu pego todas as terras pra mim Começa a sua evolução de casas aqui em volta Você vai criar um bairro novo Exatamente, senhor É uma boa ideia, eu acho Então esse palhaço Deu um jeito Pegou nosso carro Levou pra favela dele Aí ele tirou uma foto Ele tirou uma foto tão aproximada Pra gente não saber onde que é, né? Mas Ele tentou esconder Mas o idiota Tem outra foto no perfil De frente pra favela do Japão Boa, boa, boa Meu Deus do céu Animal com teta Que pariu, hein? Tem que entrar lá, né? Pra recuperar esse carro, né? Tem Acho que sim, viu? A gente tem que pegar esse carro lá Se o carro tá lá A gente tem que pegar de volta E temos que pegar esse vagabundo aí Pra ele aprender, né? Cara, isso aí é normal Bataria pra invadir Olha lá Botei lá no foto dele, hein? Deixa eu ver Obrigado por encontrar a nossa VTR Chegando aí pra pegar Acho que O que vai ter de gente agora Se escondendo naquela favela? Ah, vai, vai Meu amigo do céu Tem que ver se o Aydu vai tá aí Pesadeiro do Paraguai É isso Pesadeiro do Paraguai É isso Guieiro parece o Blade O caçador de vampiros, né? Nessa foto aí É isso Quando se encerra o expediente Tá tendo treta, hein? Tá tendo treta Tá tendo treta, ó Tá ligado? Antes das fotos aí Antes das fotos É Eu peguei e saí do servidor, tá ligado? Saí, saí, tá ligado? E nesse momento Deu uma tretinha aqui dentro, tá ligado? Os três caras que estavam comigo Foi preso Foi preso Aqueles três, tá ligado? Encerrou a brincadeirinha Encerrou a brincadeirinha Aparentemente ninguém vai tomar punição Se eu pegar Eles já foram presos por algum cara aqui Ele não vai dar punição Mas eu vou Deixa só acabar Deixa só acabar de falar Pra derrubar Pra derrubar Porque se eu descobrir que é brincadeira Vai pra cadeia Ficou entendido, Abir? Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Caso dos senhores Foi pro tribunal, tá, Guerreiro? Vai ser avaliado Hoje ainda Sai a resposta amanhã Senhor, tem outra coisa pra falar Em momento algum Eu tava com um tom de risadinha Deixa eu só Já acabou Já acabou Só mais um Só mais uma pergunta aqui Porque teve mais uma situação aí, né? Nisso tudo Vamos ver Eu quero saber se são outras pessoas Quem é o que tomou um monte, um monte, um monte Vários tasers aí Quem foi? Vai, se acusa, Guerreiro Quem tava tomando taser Quem tava dando taser nele? Vai Quem é que tava dando taser aí? Quem é que tava dando taser? Quem é que tava dando? Vai Quem é que tava dando taser? Era do subtenente Jota Ah Subtenente Baldo Ah E Ravens Tá, tá bom Tô ouvindo de novo o seu nome, hein, Jota Sem parar Tô ouvindo o seu nome de novo, hein Quem tá envolvido já na patifaria É, é Tá, todos eles Todos eles Todo mundo errado É fuzileiro fazendo Meu Deus Tá, ô, Moura, é fuzileiro, tá? Fuzileiro com postura infantil dentro do exército brasileiro, tá? Tá, então eu culpo a senhora da postura deles, tá? É isso aí É isso aí, seu gato Eu culpo também falasar o senhor e a tenente pela postura da saúde É isso aí E se me culpar, eu vou botar na cadeia os quatro agora Até a segunda ordem o senhor tá suspenso na saúde, o guerreiro? Positivo, senhor Com alguma dúvida? Negativo, senhor Todos os guerreiros, fuzileiros também estão totalmente dispensados de missões da marinha Dúvidas? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Até a segunda ordem É Eu quero currar, a gente sai de formação e vem cá Ah, meu Deus Ah, meu Deus Excelente Não, esse aí é gente boa Esse aí é gente boa Gente boa, isso aí É, isso aí é Gente boa Gente boa Então já põe a gente boa lá na 10 aí, guerreiro Já cai 10 já Vai, naquele jeito, vai Vai lá, 10zinho Aí eu falei pra ele lá, a FEB foi uma força militar enviada do exército brasileiro, mas o exército que trabalha era brasileiro Foi um peticionário brasileiro, guerreiro, positivo Mas e aí, quem que falou que não existiu? Ele falou que eu não servia o exército, aí ele perguntou qual exército que eu servia Eu falei, o brasileiro Esse velho tá gaga, falou a mesma coisa de novo Calma Meu Deus do céu, velho Falou a mesma coisa três vezes já, velho Tá bom, os quatro aí, ó Já sabe quem é que eu tô falando Vai lá, tira o armamento, rápido Tá faltando um, cadê? Quem quer que o... Vai lá, vai, tira tudo lá, vai, vai Pega só a comida, vai Pode avaliar ali o Pagani? Os dois ali vão ali, ó Quer avaliar o Pagani? Tô vendo dois gesso no pé É dor no pulso ou no pescoço? O coronel pediu pra ver se ele vai ter alto, quanto que vai ter aí Bora Pô, nem nunca Porque ela tá no prejuízo já, a saúde Você tá o quê? Passou os dias e noites Passou sim, passou Tem nem 24 horas pro zone Deixei vocês aí por meia hora e fizeram esse monte de merda aí, né? Foi ou não foi? Você tava brincando não, senhor Não, você tava brincando, senhor Não dá de doido não Começou a corrisadinha Fiquei... Vocês falaram que foi a corrisadinha Foi ou não foi? No começo era brincadeira, senhor Foi brincadeira ou não, Jota? No começo foi brincadeira Sim, senhor Até eu desmaiar Até você desmaiar? Não, até o Rio desmaiar Ele falou lá na hora lá, senhor Que não tinha sido brincadeira nenhuma, senhor E agora ele tá falando que é brincadeira, senhor É Tá bom, bom Vocês vão ter tempo de conversar E vai voltar inteiro Se eu souber que alguém deu um arranhão Em alguém Eu vou tacar na cadeia e tirar o falamento de vocês tudo Desce os quatro aí da minha VTR Rápido Vocês estão com o que aí? Só comida e água? Isso Bom Sabe o trajeto, né? Subir a montanha Sim, senhor Vai lá em cima Vai descer a pé Quando eu chegar lá na entrada B Vocês vão dar um toque no rádio Ô, senhor Pode falar com o senhor agora? Não Não, vai Tomara que não aconteça nada, hein Que eu mato vocês aqui, hein Deixei se virar agora, tá ligado? Eu não tô vendo junto, hein Os quatro juntos Se eu não resolver esse negócio Até quando chegar aqui embaixo, já sabe Tem que deixar os caras juntos, tá ligado? Aí eles se viram lá Eles brigaram, tá ligado? Eles se viram, porra Já são gente grande já, porra Ô, 03, vem cá O senhor O senhor fez ali? Tirei o armamento Mandei eles subir lá E descei E quando descer aqui Eu quero ver se resolveram ou não O problema Se eles descer aqui Retirar a acusação É, essa é a intenção É, essa é a intenção É, essa é a intenção Cadê é rebaixamento Vê o ganheiro Sim, sim, sim Eu dei a dica Vamos ver se vai dar certo Vai, vamos ver Na entrada, general Na entrada, general MC é a quinta série A direita aí A direita Vou entrar ali Porra, rapaz Esse gado, cara Foi meia hora já É, a gente vai retirar as acusações É isso E eu vou tirar a minha também É isso Nós vamos retirar as acusações Uns sobre os outros E aí, senhor A gente Durante o caminho aí A gente veio conversando E a gente Botou a par aí O que a gente deveria O que a gente deve fazer E não fazer dentro do EB, senhor Então a gente A gente resolveu aí Que A gente levando isso à frente Poderia acabar Acabar Como é que eu posso dizer Acabar prejudicando Cada vez mais uns aos outros Entendeu, senhor E como a gente Pra manter o companheirismo, senhor A gente preferiu Retirar as acusações E a gente levar isso aí Como um aprendizado Entendi Tirar a acusação Positivo, senhor Matem, matem Ô, Moura Vou cadar o surreiro Que o sustenta E retorna com a B Sustenta e retorna Fala Abaixa o que? Abaixa, senhora Abaixa aqui Se eu conseguir Vender pra gente Os ursos Ele falou que Ele falou que Ele pagou 120 mil pra gente Falou errado Tá faltando 100 a mais Entendeu? Ah, 200 Se for os 4 aí A gente vai pedir Fazer um pedido Desculpa Pra atendente 600 mil paga 600 mil paga, senhor 600 mil paga, senhor 3 é, 3 é Vai Conta 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 Cantar Caiu Cadê, cadê Que tá faltando Vai 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 Esperar Chegar Vai Esperar Chegar Valver Eu tô com estrada aqui do seu, tô com estrada aqui. Vai, 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 aí depois vocês encontram lá. Depois pega a instrução. Tranquilo, exatamente, aí depois a gente conversa aí, velho. E ó, se acontecer de novo, já sabe, hein. É isso aí, se acontecer de novo, já sabe. A gente tem sete vidas, senhor. Ai, caralho. Os caras mandando dinheiro. Daqui a pouco eu mando lá. Tá faltando um, tá faltando um, tá faltando um, porra. Tá faltando um? Aí, chegou agora, chegou agora, chegou agora. Tô dando desconto, hein, tô dando desconto, hein. É, é só porque a gente é especial, né, senhor? Não, porque vocês limparam minha casa, calma. Aí, Guilherme, daqui, daqui, daqui. Ah, tem jeito, tem jeito. Toma aqui. É, isso aí, isso aí. Eu nunca pensei que eu precisava de um negócio desse. É, então. Tem que falar antes que se acabar, já sabe. Tem que mandar costurar de novo, entendeu? Cadela, cadela. Cadela, cadela. Tá, calma aí. Eu vou começar a tacar na cadeia pra ganhar mais dinheiro, isso sim, velho. Aquilo. Meu Deus. Meu Deus do céu, aeronave ali, Guerreiro. Vai cair na entrada A. Meu Deus do céu. Guerreiro, explodiu na torre de comando. Alguém explodiu a aeronave aí, hein. Ouvi caído de paraquedas. Meu Deus do céu. Olha aqui. Eu consegui pular antes, o pisonho aqui tá mal. Guerreiro, aeronave tá aqui na entrada A. Aonde que foi que ele caiu? Ele caiu aqui na torre. Que que os guerreiros ficam... Ah, de vigia, né. Isso, vigia. Meu Deus. Aqui perda total, hein. A nave que tava na prova explodiu? Explodiu. 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 Alguém explodiu ele, né. Ele explode sozinho. Aí, já caiu perto da plantinha. Quem que é o piloto? Quem? Cabuloso. Cabuloso. Bateu na torre? Que que aconteceu? Então, eu pulei antes, né. A asa bateu na torre, ele pulou, mas aí... Eu acho que ele se bateu também. Nossa senhora. Eu, graças a Deus. Prejuízo, hein. Quem tá dando... Quem tá dando instrução? Não é o Raidu, não, né? Não. Não, 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 não. A aeronave daqui, ué. Então, como eu falei, eu vou... Tô planejando aí um... Uma simulação de guerra, entendeu? É... Achar um território e... Que seja parecido com aquela da zona de guerra. Pra poder simular uma guerra com todos os equipamentos que tem no exército. E com isso, a gente tem que achar um local pra poder fazer a... Esse treinamento. Tem dois locais pra checar. Eu queria saber se... Dá pra ir lá agora ou se vai fazer alguma coisa. E aí, dá pra ir lá? Ah, eu vou agir. Eu vou agir. Eu vou agir. Eu vou agir. Esse gado do caralho. Ele nem ouviu o que eu falei, velho. Ô gado troncha do desgrama. Vou falar de novo não e vou. Vai pra cá do caralho. Vambora, vambora. Qualquer coisa ele falou que sim. Ah, eu te perguntei se falou que sim. Vambora, vambora, vambora. Se machucou, se machucou. Quero que se dane. Vambora, vambora. Bom, um dos locais é esse aqui da esquerda. Ah, os locais. Que dá pra fazer o exercício lá. O simulado de guerra lá. Eu tava querendo fazer algo... Esse local aqui é excelente, Guilherme. Então, é um local muito bom porque tem várias... Um carro atrás da gente. Um carro seguindo a gente. Um carro. Um carro seguindo a gente. Volta aí no trabalho de generador. Vai, desceu, 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 desceu. Desce, desce, desce. Não tenta, não tenta. Desce, desce. Desce. A gente vai te atirar. Não tenta não. Desce porra. Tá fudo. Desce cidadão. Desce cidadão. Desce cidadão. Não tenta não, cidadão. Desce... A gente deu a ordem pra parar. O senhor é louco? Se você puxar alguma coisa, você vai tomar. Vai desse louco. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Vou te matar, hein? A gente vai te matar, hein? A gente não tá nem aí. A gente vai te matar, hein? Tá doido, caralho? Dá uma ordem de doido? Foi emitida a ordem doido antes do senhor parar. O senhor tá preso? O que ele tem? AK-47. Deve ter passado o rádio, tá? Vem, vem. Rápido. Rápido, rápido. Vem, rápido. Vem, vem, vem. Vem logo. Vem logo. Puta que pariu. A gente veio fazer uma parada vez outra. Coloca ele aí. Coloca ele aqui dentro, aqui. Tava-se numa localização. Eu e o 03 aqui encontramos o elemento armado de AK. Bota ele ali. Bota ele ali. Bota ele ali. Quero o sigilo da aeronave. Aeronave, eu quero o senhor no alto com o sigilo. Vamos sair daqui. Vamos pro lugar até esperar ele chegar aí. Ô, guerreiro. Não sei da situação. É um elemento que estava seguindo as possibilidades de AK-47. Porra, esse gado do caralho, mano. Vambora, tio. Ele bateu o rádio, viu? Ih, você vai ficar parado aí se ele bateu o rádio. Só se tá com a mofa aqui atrás daqui, aguardo o EB, ó. Tem certeza? Não, não. Aguardo o EB. Aguardo o EB. A gente não vai ser emboscado, não. Foi pego de surpresa. Vê se tem alguma coisa aí embaixo. Tô olhando, tô olhando. Que timing. Negativo. Vagabundo se deu mal do caralho, velho. Isso aqui não tem nem condição. Tem veículo, não tem nada, viu? Aeronave. Tô vendo aqui já. Aeronave, eu não te escuto, tá? Tá, né? Desculpa. E aí, vagabundo. Vai falar com nós, não? Pois, Chico. Ficou mudinho, ficou mudinho. Tô tentando ver se tem algum carro, alguma coisa por aqui. Mas aqui é um bom local de treinamento, hein? Ele não era meu, não. Que que é? Ele não era meu, não. Era meu? O senhor vende? Era meu? Não. O senhor vende? Não, vendo não. Tá. Vende, não? Não, não sei como foi parar aí, não. Pode... Pera aí. Agora eu interesse aqui. Essa cave é da onde? Essa cave é da onde? Eu não sei, não. Sabe não? Sim. Então vai saber agora. Vai, começa a falar, viu? É melhor começar a falar, viu? Vai, vai, vai. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Vou começar a falar. Vou começar a falar. Vamos começar com o próximo. Eu sou o que é inglês. E eu garanto que o senhor não vai sair vivo daqui, não. Então, senhor. É, marcola sete belo, é isso? É, isso mesmo. Marcola sete belo, quatro, quatro, sete, nove. Ô, senhor. Fala. Ah, trouxe sim. Essa cave é de onde? Ele comprou logo uma cave? Não é pistola nem melhor, não? Comprou uma cave. Aí você foi e comprou uma cave pra se defender? Tá de brincadeira. Tá bom. Um fuzil pra se defender, entendeu? Vamos checar esse vagabundo aqui. Eu tenho interesse em ter uma cave. Quem te vendeu? Vou mandar uma burreta aí pra você. É isso que a gente precisa. Precisa tomar um soco, nem nada. Foi, sabe, sabe um... Vou pegar a informação dele aqui, guys. A bolsa do Japão. São os mais acima. É o Japão? Vendeu pra você, o Japão? Isso. Isso. Japão? Tá bom. Isso. Fui lá. Ih, eu tenho que entrar lá mesmo? Não tinha. No momento... Você comprou lá no Japão, então. Então eles vendem. Ah, quanto? O sumarcar. Como é que ficou? Aí, pronto. Eu paguei quatrocentos mil. Você tá falando pra mim que o Japão vem, tipo, vender pistola, tá vendendo só fuzil pro pessoal aí agora? Eu só vendendo fuzil. No momento que eu fui, ele falou que o TikTok tinha acabado. Aí eu não sei se não queria me... Quanto você pagou nessa K, hein? Quatrocentos mil. Você pagou quatrocentos mil na K? É, ele falou que pagou quatrocentos mil. É dinheiro, hein? É porque eu tava sendo muito roubado. Caralho. É, o Maká, ô cidadão. Eu vou te ensinar o que é inteligência, tá? Eu acho que tá faltando um pouco nessa cabeça sobre abacaxi, tá? É. É porque eu só andava desarmado, né? Com pistola, né? Com nada. E outra, e outra. O que que você tá fazendo aqui? Aqui? O que que você veio fazer aqui? Você veio atrás de nós. Dá de doido, não. Não, não. Então fala. Então fala a verdade. Eu ia tentar fazer e tentar achar os mineradores pra ver se esse trampo aí tá virando dinheiro. Não, você veio pra roubar os caras, né? Não, já entendi, já entendi. Vem pra roubar os caras. Você veio roubar a mineração. Não, não. Eu ia perguntar pra mim sair um pouquinho de cena, entendeu? Da vida, dessa vida errada. Entendi. Vou esperar um tempinho. Tu acha que vai vir gente aí. Não vai não. Deixa eu ver se eles estão por aqui. Você tá vendo alguém, tá ligado? Usar o binóculozinho, tá de boa. Ele tá o exército, ó. Já tá preparado ali. Você vai fazer a coelha aqui, 0-3. Oi? Você vai fazer a coladrão de mineração aqui. Deixa eu ver aqui. Só ver se não vai vir ninguém. Você sabe que se vier alguém, seu lado complica, né? Então, a parada é a seguinte. Você comprou isso agora lá? Faz uns dois dias. Dois dias? Mas tu passou por lá hoje, não passou? Hoje não. Não. Não? Não. Passou não? Não. Como é que tá o movimento lá? Então, não sei como que tá hoje. Mas, geralmente, costuma ver uns dois, três caras lá na frente. Não sei se fica... Entendeu? Entendi. E eles já ficam armados esperando? Alguns ficam armados. Outros já... Outros não. Você já foi preso? Preso. Nunca fui preso. Nunca foi preso? Tá de doido, não. Tô falando sério. Nunca fui preso. Tá afim de prender? Hum... Não sei, hein? Vai resolver isso aqui agora. Porque ele não tá passando nada. Deixa eu ter que passar alguma coisa. Eu odeio prender. Eu perco tempo prendendo. Qualquer coisa. Eu odeio prender. Prender perde tempo. É, não é bom prender, não. Então, então vai. E por isso, a gente gasta bala, entendeu? Não, a gente resolve de outro jeito. Não, também piorou desse jeito. Não, pra mim é muito fácil. Aqui você vai ficar aqui e acabou. Vai comer seu comido porubu. Não, não faz isso comigo, não. Então dá alguma coisa. Dá alguma coisa. Não tem necessidade disso, não, senhor. O senhor... Não, preso você tem aqui. Preso é morto, pô. Tá de doido. Não, 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 senhor. Não, deve mesmo. Vira uma garrafa de água aqui ou de um cachorro que a gente tem mais comida aqui, por favor. Você tá de sacanagem. Ah, você tá com fome? Ele tá querendo que eu dou comida na boca dele. Meu pai do céu. Eu entendi isso, viu? Puta que pariu. 5,7. 1,5,7. Deve ter 1,5,5. 1,7,1. Já foram todas pagas pela lei. Todas pagas pela lei? 1,3,1. Matheus Braga. Tá limpo o carro dele, tudo? 10 prisões. 10 prisões. 10 prisões? Nem eu sabia que eu tinha isso tudo. Acho que você não aprendeu, não, com 10 prisões, hein? Mas já foram pagas, meu senhor. É, eita. Mas eu não ligo pro pagar, não. Acho que eu tenho que fazer o julgamento agora, entendeu? 10 prisões, pra mim, você vai fazer a 11ª, a 12ª. A última tem 15 dias, hein? 15 dias, aí, ó. 15 dias a última. Quantos anos que ele tem? Por quê? 25. 25? Já tomou 10 cadeias. Pra mim, não aprende, não. E é bandido burro ainda. E é bandido burro que vai preso ainda. Vai lá, vai lá. Correndo, correndo. Vamos botar pro seu carro. Vai lá, vai lá. Não vai dar nada, não. Rio da cara aí. Então, isso aí, acho que prender mesmo, hein? Acho que se chamar civil, ele vai... Ah, eu tenho um jeito de prender, melhor. Ah, então não tá. Você vai, ele já foi abordado várias vezes aí. Faz uma chamada pro bombeiro pra mim ali, ó. Que... Ah, mas faz uma chamada pro bombeiro aí. Tem alguém machucado aí. O cara tá machucado aí. Ô, cidadão. O senhor... O senhor foi pego com uma K-47, certo? É um armamento de grosso calibre, de 762. Passou as informações que o exército vai utilizar, né, Guilherme? Vai utilizar isso aí? Vamos, vamos. Então, como combinado, o senhor vai sair daqui com vida, certo? Certo. Você tem fome, senhor? Também o senhor não será preso. Ah, e ri? Aí, de novo. Ah, ri, ó. Ah, abacaxi. Pode tirar só o Gema aí. Aí, ó. Cira de costas. Pode afastar um pouco, porque você tá tão perto. Boa, abacaxi. Toma. Ô, senhor. Fala. Tá, serviço indisponível. Chamou o bombeiro, Guilherme? Chamou? Opa, que parê. É bela hora pra falar. Serviço indisponível, senhor. Serviço indisponível. Meu Deus do céu. Essa é a hora pra você falar. Esse daí vai ficar aí. Você não escutou, não sei. Vamos fazer o seguinte, Guilherme. Passa lá, deixa lá. É, vamos levar lá. Vamos, vamos. Fala que a gente encontrou. Fala de palavra, né, Guilherme. Falei que não ia matar. Se deixar aqui, o Zorubu vai... Bora, abacaxi. Acorda, abacaxi. Vambora. Qual é o nome dele? Abacaxi. É assim. Você saiu voando aí. Ajuda ele. Ajuda ele. Saiu voando aqui, Guilherme. Que isso, abacaxi? Caralho. Tá maduro? Ele não tá querendo. Fica parado, arrombado. Lembrando aí que foi pra ele perder a memória, viu? Se ele não perder a memória, a gente vai achar ele e vai fazer ele perder a memória. Vamos ficar tranquilo. Tá. Então, Mike, o que você acha? Local que é bom? Excelente, excelente. Dá pra fazer aqui, né? Vamos continuar isso depois. É, vamos continuar isso aí depois. Ah, mas ele tá dormindo, pô. Ah, ele tá, é, realmente, ele tá desmaiando. Não, excelente local, vai ser aqui. Vai ser aqui. Você achou um local que testa montanhas e obstáculos? Exatamente. Muito bom, muito bom. Excelente, é bem, retornando base aí pras atividades normais, viu? Sem patrulhamento hoje, tá, guerreiros? Ai, guys. Então, isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Então, aqui vai ser o local do exercício militar que a gente vai fazer. Então, a próxima semana, provavelmente, vai ter esse exercício. Então, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Caralho, o que é ele? Já dei uma bala em uma aqui, já. Tô vendo os caras lá, hein? É polícia lá na frente? Deve ser. Checa aí. O que é que é o negócio, guerreiro? O da moto aqui, eu já bati, já. Calma, calma. Ali é polícia. Tá. Foi dois caras da moto que atirou? Roupi. Foi moto aí, motos. Ah, essa moto passou aqui, eu já disparei já. Não quero saber, não. Essa moto aí disparou contra o... Quem tem aí, comando? Quem tem aí? Tá armado esse aqui, tá armado. Tá armado, foi ele que disparou. É, Glock 17. Tem que achar outra, tem outra. Não, não foi ele que disparou. Não foi ele que disparou, tá com 250 munições aqui. Vamos ver o armamento. Procura. Não, o armamento tá aqui. Tá aqui. Então. Ah, não foi ele que atirou, né? É, então, é, tá com 250 munição. É o amigo dele que passou aqui na hora. Vê se ele é militar, hein? Deixa eu chegar aqui. 25, 42. Chega aí pra mim. Negativo, são os hospital. Marcos Butijo. Marcos Butijo. Rapaz, o cara passou aqui de moto comigo. Me viu, do nada virou skin. Deram bala, deram bala, filho. O seu, o seu vai querer... Qual que é a Glock? Glock 17. 17? É. É uma meta exclusiva o nosso, hein, Guilherme. Ele tá quase anos usando esse... Vê de qual é a missão, hein. Pode pegar aí, pega aí. Pode ir. Ele passou junto com o cara aqui, de moto. Chegou ali na esquerdinha do nada os tiros, porra. Não entendi nada dessa. Então, tava lá no fundo, o tiro foi do meu lado, Guilherme. É, então, parece que ele deu o tiro na minha direção, entendeu? Aí você falou que ele foi embora, só que eu ouvi a moto na minha orelha lá. E tava do meu lado. É estranho, hein. Deu lado, viu? O negócio é que ele... Ele chegou... Esse negócio de Glock 17, ele tá incomodando, hein, Guilherme. Ele chegou aqui, na minha frente, e depois me pegou e vazou, entendeu? Parecia que ele ia parar aqui, mas foi embora. Só porque viu, que era eu aqui. Qual é a situação aí no hospital, Sunde? Eu tô aqui. Houve troca de tiro de meliantes aqui com o policial. Aí não sabemos pesar a situação, porque houve disparos. Foi abatido o policial. Eu não gravei, cara, mas eu meti barro nesse cara de moto, velho. Cara, que se dane. Deram direto na minha direção, fi, tá doido? Meu Deus, senhora. Você não tem nenhum o que fazer. Tava trocando a gente aqui no call, né? Foi muito palhaço, velho. Muito palhaço o jeito que ele fez aí. Então, fica na... Tava trocando a gente aqui no hospital, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri